E galera, hoje vou mostrar que é possível fazer um pingente de nome sem o auxílio do laser, a forma antiga na base da serrinha. Vai ficar perfeito da mesma forma. Acompanhe aí o nosso serviço. Primeiro a gente vai começar a laminar a moeda. Deixar ela mais ou menos com 80 a 90 milímetros de espessura. E um tamanho que dá para cobrir o nome. Hoje no caso eu vou fazer um nome aleatório, Paula. Achou o nome bem bonito, bem certinho. Ele já está em papel adesivo. Depois eu vou explicar como faz para colar. Então, vamos lá. Já cabe o nome perfeitamente. Não vou nem afinar mais não, porque fica um nome bem resistente. Beleza? Agora eu vou dar um fogo na moeda para ela ficar bem macia. Depois está colando o nome para fazer o serviço. Eu vou furar, acerrar. Eu vou mostrar para vocês ali na banca. Beleza? A moeda tem que ficar bem vermelha. A moeda tem que ficar bem vermelha. Para tirar a dureza dela. Ela está bem macia e a serra cortar bem. Aqui a gente consegue substituir uma máquina laser, uma CNC, que hoje em dia está muito caro. Para quem está começando a trabalhar com joias, a dica é bastante interessante. Eu vou dar a dica também na hora que estiver serrando. Beleza? 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 Agora eu vou ali para a banca mostrar, secar e preparar a peça. Para vocês verem aqui como eu vou serrar. agora com a chapa macia bem macia, já dei fogo nela ela ficou aproximadamente com um milímetro um milímetro e dois de espessura agora eu vou colar o nome o nome da chapa, esse papel já é um papel próprio, adesivo para facilitar e não ficar soltando na hora que a gente estiver encerrando com um novo colado com uma broca espiral 0,9, 0,90 micrômetros, a gente vai fazer o furo nas partes certas do pingente, que são essas partes que a serra não consegue alcançar sem abrir ali é onde vai entrar a bola eu vou fazer agora dentro das letras também com o pingente furado agora basta a gente serrar ele com bastante capricho tem algumas dicas na hora de fazer as curvas com a serra por exemplo nunca tente serrar ele por inteiro sempre vai fazendo as partes os cantinhos você vai encontrando ele igual eu estou fazendo aqui se for tentar fazer de uma vez o pingente não fica bem serrado vai ficar esquisito vai dar muito dente no pingente e fica uma coisa visualmente muito feia não é porque a gente está fazendo a mão que tem que ficar uma coisa mal feita depois da serra ainda tem acabamento importante Sempre, quando você for serrar, procure não entrar para dentro da linha, sempre deixe uma margem sobrando, porque caso você precise fazer um acabamento, para não desfigurar o nome. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As partes internas já estão todas serradas. Agora vou fazer só o contorno por fora, mais o acabamento e colocar a argola. Se inscreva no canal. Essa serra quebra com facilidade. É uma serra bem dura, então qualquer oscilação da mão ela pode quebrar. E também ela já estava ficando bem séria. O material da moeda às vezes é um pouco duro, principalmente se ele estivesse um pouco mais grosso. E aí 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 Agora o pingente já está cerrado, agora eu vou vir com a mesma serra, fazendo os detalhes nos cantinhos, aí eu vou dar uma adiantada no vídeo, logo mais já vou trazer ele todo cerrado e vou mostrar como faz o acabamento desse pingente. Já fiz todos os detalhes com a serra, você pode reparar aí que o nome está bem encerradinho, não é porque não é feita a máquina que não pode ficar bem feito, o serviço à mão tende a ser muito bem acabado, agora eu vou mostrar como fazer o acabamento, sem precisar de um motor, nada muito sofisticado não, apenas uma talinha de lixa e dois tipos de lixa diferentes, de quatrocentos e oitocentos, a gente vai começar aqui assim, com bastante paciência, só com essa lixa a gente consegue achar todos os cantinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como o pingente foi bem encerradinho, aqui eu consigo fazer esse acabamento só com pedaço de lixa bem fácil bem nos cantinhos com paciência tira todas as marcas de serra só paciência mesmo olhar bem o que está fazendo deixar nada para trás esse aqui vai dar um diferencial na sua joia um pingente feito na máquina e costuma ter marcas de de broca porque uma peça feita em série né normalmente pessoal não se atenta muito acabamento não agora vou deixar em uma base reta com a lixa 400 esse movimento aqui acompanha que as linhas da lixa né a nessa nessa base vai fazer o movimento acompanhando as linhas da lixa veja como já ficou ele já vai sair daqui quase polido quando lixar na lixa 800 já é uma lista bem velha quanto mais usado melhor vai ficar bem mais lixado o grão dela bem fininho suficiente para a gente terminar de fazer o polimento no motor a peça já tá bem lixadinha bem espelhada agora com o mesmo pedaço da moeda eu vou puxar o fiozinho para poder fazer as argolas aqui com a tesouras bem bem amoladinha a gente vai tentar tirar um pedaço dele praticamente quadradinho vocês vão vendo aqui vai entendendo como que vai ficar eu preciso só de um pedaço ficou assim agora no laminador e na fieira vou transformar esse pedacinho num fio acompanha acompanha aqui como que eu faço nessa parte do laminador a gente vai laminando até ficar bem quadradinho aqui vai ficar uma espécie de fio quadrado para mim depois puxar ele ficar redondo eu tenho outra ferramenta ali que é uma fieira ela vai deixar o fio redondo aqui ó aqui já tá quadradinho eu vou dar um fogo só para amaciar acompanha eu vou fazer uma puxinha uma pontinha para me ajudar a puxar agora na fieira a gente vai puxando número por milímetro por milímetro até deixar mais ou menos noventa oitenta fica uma espessura legal aqui eu já tô noventa e cinco vou passar para o noventa para não ficar muito fino durar bastante tempo o cliente vai ficar grosseiro também aí o fio está bem redondinho agora vou fazer as argolas e terminar o pingente agora no polimento eu vou utilizar essa escova que é feita com crina de cavalo que é o pelo do cavalo e vou atingir todos os cantos possíveis aqui eu vou tirar todos os arranhados que ficaram que não saiu na lixa e depois eu vou fazer o polimento normal eu vou Tchau. 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 Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever. Deixe o like se gostou e comente para o máximo de gente possível. Ajude a gente a continuar com esse projeto. Nos apoie. E também comente o tipo de peça que você quer que seja feita nos comentários. E não acabou ainda. Vou mostrar como ele fica junto com o cordão. E também comente o tipo de peça que você quer que seja feita nos comentários. E também comente o tipo de peça que você quer que seja feita nas últimas. Tchau. Tchau, tchau.